Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Olha a Manu dirigindo a Kombi. Aê Manu, você está indo para onde? Para onde você vai Manu? A Manu está aqui dirigindo e a filha dela está ali no porta-mala. Não, porta-mala não. Como que é? É a cadeirinha. É a cadeirinha. Não porta-mala não. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Tchau! Vai, Tepê! Vai, Tepê! Tee-Tee! Tee-Tee! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou falar uma coisa para vocês, viajar com criança, você vai do parque aquático para a piscina, da piscina para a piscina de água quente, olha lá, olha a Rafa. Olha a Rafa, olha a Rafa, olha a Manu. Tchau, tchau. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.